Pessoal, boa tarde. Hoje é domingo, é meio dia e pouco, agora eu acabei de almoçar e eu vou receber uma amiga aqui hoje, à tarde, às três e meia, e eu vou fazer uma sobremesa pra ela. Sobrou do meu aniversário, no domingo passado, alguns alimentos que eu comprei pra tábua de frios. E eu não gosto, poderia deixar guardado na geladeira, mas eu não gosto não, gente, eu gosto de alimentos mais fresquinhos. Então eu vou fazer de novo hoje uma tábua de frios e vou fazer uma sobremesa. Gente, sabe quando você compra uma coisa errada? Eu comprei, gente, eu comprei gelatina de limão. Tava tudo perto, o suco e a gelatina, então eu vou ter que fazer, não vou fazer a mousse de limão. Eu vou fazer uma gelatina cremosa, né? A gente prepara a gelatina e bate com o creme de leite e o leite come certo, gente. Ainda bem que fui gelatina, né? Que dá pra aproveitar. Ai, gente, só eu mesma. Agora eu vou preparar a gelatina e eu preparo aqui no preparo dela, fala pra colocar 250 ml, né? De água, só que eu vou colocar, eu coloco 200, pra ela ficar mais firme e dar ponto da gelatina. Então agora eu vou preparar aqui e vou bater. Ai, meu Deus do céu, cândida e essas trocas de ingredientes. Ó, coloquei aqui 200 ml, vou ferver a água agora e depois eu coloco 200 ml também de água gelada. Já misturei aqui, ó, a gelatina, já coloquei a água gelada e agora vamos bater aqui tudo no liquidificador. Pessoal, eu coloquei aqui em duas porções individuais. Isso aqui são copos, gente, mas de vez em quando eu uso como saladeira, sabe? Coloco sobremesa. Eu acho que fica bonitinho, porque ele tem pezinho. Aí eu vou levar esses dois na geladeira até dar a consistência, né? E o que sobrou aqui eu vou colocar numa vasilha. É tudo numa vasilha só. Eu volto, gente. Agora eu vou dar uma limpada na mesa lá e volto. Pra começar a fazer a tábua de frios. Cortar, né? Tudo pra fazer a tábua de frios. Pessoal, eu vou dar uma limpada aqui no vidro. Chegou o vidro, gente, da mesa. Quem tá acompanhando o diário da decoração, chegou o vidro. O vidro é muito bonito, né? Mas é assim, se encosta meio dedo e já mancha. Então eu vou limpar aqui, ó. Aqui tem uma misturinha, gente, que eu tô usando pra limpar vidro. É a bancada da pia, é a água, vinagre e sabão, detergente de coco. Ou sabão de coco líquido. Aí fica tudo limpinho, gente. E tira assim, aqui tá vendo, ó? A gordura, né? Que a gente tem nas mãos, que a gente tem no corpo. Então, no braço, né? No caso. Aí eu vou dar uma limpadinha aqui. Essas flores aqui, ó, do meu aniversário ainda estão aqui. Bonitas, né? A stromélia e chuveirinho. E aí eu vou usar na hora do lanche, que estão tão bonitinhas ainda. Deixa eu limpar aqui. E eu vou mostrar depois o jogo americano que eu vou usar hoje. É que eu ganhei no meu aniversário. Vocês viram que eu joguei muito produto, né? Aí deu até espuma. Tem que jogar pouco, gente. Porque eu não tinha o sabão de coco. Aí eu coloquei o detergente de coco. Que também dá a mesma coisa. Só que eu espirrei muito aqui na mesa e deu espuma. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que eu resolvi aqui fazer a mesinha pra nós duas. Pessoal, se vocês ouvirem barulho, conversa, assim. É porque tá mudando aqui pra cima, com o apartamento aqui de cima. Então, tem bastante barulho, tá? Pessoas conversando. Mas é lá no apartamento. Gente, eu ganhei esse suplá aqui. É de linha. No meu aniversário. Eu já vou usar, porque eu achei lindo. Eu ganhei dois desses e dois azuis. Lindo, já vou usar. Eu sou assim, gente. Eu não guardo, não. Ganhei. Eu compro. Eu compro, não. Eu uso. Aí, eu vou usar esse talê aqui, né? Que imita bambu. Mas como apoio mesmo pra cortar um salaminho ou cortar uma mortadela, né? Mas como apoio, se ela quiser usar. E eu também. Aí, eu vou usar os pratinhos brancos. Eu vou usar esse guardanapo aqui, que é estampado. E como já tá muito estampado, muito colorido, o porta guardanapo eu vou usar só essa argola aqui, simples mesmo, de madeira, sem nenhum enfeite. E as taças eu vou usar essa aqui, âmbar. Acho que vai ficar uma combinação bem legal. Pessoal, eu vou fazer a tábua de frios aqui, com mortadela, salaminho, presunto parma. Tem uva e esse queijinho que tá bem temperado. Fazer o patê primeiro. Aí, depois eu monto a tábua aqui. Tem o patê. O patê não, o atum. E eu vou colocar a maionese. Eu gosto dessa marca aqui, ó. O Hans. Ela é muito gostosa. Vou bater aqui os dois. E já tá prontinho. Vou colocar um pouquinho de orégano. E aí, o patê tá pronto. Prontinho. Ficou uma delícia. Agora, eu vou levar pra geladeira. Uma tábua, eu vou colocar as torradas, né, aqui. E o patê. E a outra que eu vou colocar os frios. Pessoal, tábua de frio não tem uma regra pra fazer. Tá? Você pode colocar os que estão iguais, tudo juntinho. Você pode separar. Você pode fazer montinhos. Aí, você monta como você... Como a sua criatividade mandar. Tá? Então, eu vou começar a montar aqui. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pessoal, ó. A tábua ficou assim. Eu gosto, assim, dela misturadinha. Aqui, eu presunto parma. Eu corto. Eu tiro, assim, gente, um pedacinho da embalagem, ó. E só amasso. Faço uma trouxinha. Presunto parma. Queijinho temperado. Castanha. Aqui é salaminho. Presunto. Nozes. Aqui também. Bussarela. E aqui, essa aqui, ó. É mortadela. Deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês como que eu faço. Eu faço uma florzinha, ó. Ela é redonda, assim, né? Aí, eu dobro ao meio. E enrolo, assim, ó. E aqui, eu coloquei uma uvinha dentro, pra ficar bonitinho. Ó. Assim, gente. Simples. Só usando a criatividade. Agora, eu vou levar ela pra mesa. Tá dando sombra, né? Assim. Pessoal, a gelatina já endureceu. E agora, eu vou raspar aqui, ó. Raspinhas de limão. Com esse ralinho. E... É só a parte branca, tá, gente? Se ralar a parte... Aliás, tem que ralar só a parte verde. Se ralar a parte branca, amarga. Tá? Deixa eu ralar aqui. Pessoal, eu já coloquei a rapinha. Eu coloquei pouco. Porque tem pessoas que não gostam muito, né? Eu gosto de bastante raspinha. Mas aí, eu coloquei pouco. Porque a gente não sabe se a pessoa gosta ou não, né? Vou levar pra geladeira de novo. Mas já tá durinho, ó. Já tá com textura de gelatina. Vou fazer um suco de maracujá agora. E vou usar esse filtro aqui, ó. Do liquidificador. Porque aí, a semente fica separada, né? Pessoal, o suco aqui tá pronto. Eu misturei um pouquinho de caju. Fiz caju e maracujá. Agora, eu vou temperar aqui. Pessoal, ficou assim, ó. Batei com as rodinhas, a tábua de frio. Ó. Gente, é muito bonitinho isso suplar, né? O suco, a florzinha. E agora, nós vamos lanchar. Pessoal, boa noite. São seis horas. A minha amiga acabou de sair. E foi uma tarde muito agradável. Um lanche gostoso. E ela amou a gelatina cremosa. Eu sempre faço essa gelatina de morango. E hoje, por erro, que acabou dando um acerto, eu fiz de limão. E a casquinha de limão, gente, deixou assim, tão refrescante. Hoje aqui tá chuvoso, tá friozinho. Mas no verão, essa gelatina de cremosa de limão, com essa casquinha por cima, façam aí, gente. Muito refrescante. Eu espero que vocês tenham gostado aí de passar essa tarde comigo, tá? De ter recebido uma amiga junto comigo. Qualquer dúvida, vocês perguntam aqui, que eu deixo no... Respondo pra vocês no comentário, tá? Se você gostou, ó, do Recebendo Amigos, deixa seu joinha. Compartilha nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal, tá bom? Você que ainda não é inscrito. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Agora eu vou arrumar a cozinha. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a vida de vocês.